Música Ora boas pessoal, aqui estamos nós agora para mais um unboxing. Desta vez mais um unboxing da Sola Vapor, desta vez em português e vamos ver então o que é que nos reserva. Tenho a dizer que esta encomenda foi feita numa quinta-feira, ao final da tarde, foi entregue às 8 horas na MRW em Espanha. No dia a seguir era para cá estar, mas devido a uma situação de morada, nós chegamos no dia a seguir, contudo, depois entretanto falei com a MRW, devido a uns erros que tinha havido nos registros de moradas, prontamente se dispuseram então, falei com eles, tenho a dizer, numa segunda-feira, nesse mesmo dia, à tarde, já tinha cá esta encomenda, por isso. É um serviço que muito sinceramente, neste caso, gosto bastante de trabalhar com eles devido a esta mesma situação. É uma embalagem normal, da MRW, podem ver, e vamos ver os seus interiores. Este é apenas um envelope exterior, e o interior vem então, este, que já não nos interessa, veio com a morada, a descrição, o meu nome, a indicação da MRW, e estava bem selado, eu entretanto já tentei de prontamente o abrir, vamos ver o que está no interior. Ora bem, cá dentro, vem então a descrição da fatura, a morada, e as peças que tinham sido pedidas, neste caso, requeriam um cartomizador EgoShaped, e um cartomizador 306 Baowai, Low Resistance. Vamos a ver então. Vou colocar um cuidado, e a encomenda, aqui está ela, estava em volta, em fita cola, plástico, portanto já o comentei, e... Ora bem, peço dois itens, recebo quatro, logo a partir daí, é de bom agrado. Aqui o que é que nós podemos ver? Ora bem, aqui está, o cartomizador EgoShaped, perfeitamente intacto, Aqui está, o 306 da Baowai, e neste caso, de Recuerdos, O que recebemos então, foi, bom, um cartomizador 510, pelo tipo de ligação, que se pode já ver, também intacto, cor branca, é de referir que eu não recri este item, nem este, ou seja, uma drip tipo 306, são ofertas, da própria loja, das quais tenho já a agradecer então à Solvapor, pela oferta que fizeram. A drip tipo dá jeito, dá de ser um 306, é um dos tipos de drip tipo que existe, já agora posso-vos mostrar, este é o utilizador 306, que tem a pão disposta, e esta encaixa, assim, na perfeição. Vamos retirar, e foi então, o unboxing da Solvapor. Aqui está a malta, vemos então na próxima review ou unboxing. Obrigado então por assistirem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.